Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente em Tapes, no sul do estado. Dois carros bateram de frente no quilômetro 7 da RS 717. Segundo a polícia, um Fiat Uno fez uma ultrapassagem indevida e bateu contra um Corsa. Ambos os carros pegaram fogo depois da colisão. Um passageiro do Uno morreu carbonizado. Já os motoristas conseguiram sair dos veículos e foram encaminhados ao hospital. Radares fixos...